Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou o Peme e tá começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor e hoje é dia do nosso Raio X aqui no canal. Vamos trazer informações do Clube Adversário sobre o confronto e no caso de hoje, Fortaleza e Grêmio que se enfrentam amanhã às 8h30 da noite na Arena Castelão. Você que chegou aqui no vídeo já sabe, papo, põe o dedo no like, o like é muito importante pra fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, estamos pertinho de bater os 15 mil e fazer aquela live histórica com o Vava Maravilha e Andres Azevedo e vem com a gente! Bom galera, como eu falei antes da vinheta, hoje é dia da gente trazer aquele mapa da mina, o Raio X do Expresso. Vamos trazer algumas informações sobre o jogo de amanhã entre Fortaleza e Grêmio. Como é que o Fortaleza pode fazer para vencer o Clube Adversário, o Tricolor Gaúcho? Deixa eu trazer aqui pra tela meu amigo Breno Moisés lá do canal Sempre Fortaleza. E aí Breno, vamos lá desvendar esse Grêmio? Galera, tamo junto mais uma vez aqui no Expresso Tricolor. Bora lá, né meu amigo PM, trazer essas informações. O Fortaleza precisa demais fazer uma boa atuação contra o Grêmio e conseguir consolidar esses três pontos pra ficar firme no G4, meu amigo. Exatamente, eu já vou começar aqui Breno, trazendo aqui pra tela o Raio X do confronto, né? Um pouco do retrospecto entre Fortaleza e Grêmio. Aqui no site do Gol tem Grêmio e Fortaleza, mas o jogo vai ser na Arena Castelão. Olha só pessoal, ao todo foram 17 jogos com 11 vitórias do Grêmio, 4 empates e apenas 2 vitórias do Fortaleza. Isso mesmo. E essas vitórias do Fortaleza, a última foi em 2019, aquele 2x1 aqui na Arena Castelão, né? Fortaleza venceu por 2x1. E antes disso, a outra vitória foi em 2006. Fortaleza 1, Grêmio 0. Foi na última rodada do Brasileirão. Gol do Rinaldo de pênalti, se eu não me engano. Era a despedida do Fortaleza, que naquela temporada havia sido rebaixado pra segunda divisão. Uma curiosidade é que os últimos três jogos foram empates, né? 0x0 no primeiro jogo aqui, aquele 0x0 dramático, onde o Fortaleza perdeu uma carrada de gols. Perdeu o pênalti com o Iago Pikachu. Perdeu um gol feito com o Robson. O Felipe Alves defendeu o pênalti também em Saúl. E evitou uma derrota do Fortaleza, né? Que esteve muito mais próximo de conquistar a vitória do que perder pro Grêmio. A gente tem trauma nesse jogo, né? Porque eram três pontos que o Fortaleza precisava ter conquistado. Ano passado, na temporada passada, tivemos um 0x0 no Castelão. E tivemos um 1x1 lá na Arena do Grêmio. E antes disso, foi a vitória do Fortaleza por 2x1 aqui na Arena Castelão. Ou seja, o Fortaleza não perde pro Grêmio. Há quatro jogos, uma vitória e os três últimos empates. Está aí um pouco do retrospecto entre Fortaleza e Grêmio. Mas deixa eu passar aqui pro Breno. E aí, Breno? Vamos lá trazer um pouco do mapa da mina. Como é que joga o Grêmio? E o que é que o Fortaleza precisa fazer pra sair vencedor? Já que a vitória precisa vir a todo custo. Traz pra gente aí o mapa da mina, Breno. É isso aí, meu amigo. É o Grêmio que vem sem o treinador. O Luiz Felipe Scolari foi demitido no último jogo do Grêmio contra o Santos. Mas, geralmente, quando se perde um treinador assim rápido e tem um jogo de sequência, geralmente os interinos continuam com a mesma filosofia até que se vai sendo implantada a filosofia do novo treinador. Então, pegando o guincho da filosofia do Grêmio nos últimos jogos e do Felipe Scolari, o Grêmio é um time que não valoriza a posse de bola. A média do Luiz Felipe Scolari é 48%. Por quê? Porque o Grêmio gosta da transição rápida. O Grêmio é o quarto time no Brasileirão que tem o maior aproveitamento de acerto em passe longo por média de jogo. São 28 passes longos. Então, o que o Grêmio faz? O Grêmio sai com essa saída de bola rápida, busca o seu centroavante. O Filipão gosta de um homem enfiado no lançamento longo para raspar a bola e sobrar com as pontas. Ou então, entregar a bola no meio centralizado para jogar a bola em profundidade com as pontas para sair em velocidade. Geralmente, o Grêmio usa o Douglas Costa pelo lado direito. Não vai jogar. É um dos desfalques. E o Ferreirinha, pelo lado esquerdo. Provavelmente, quem joga pelo lado direito seja o Alisson. E teremos outro cara para jogar centralizado. Muitas vezes, o Alisson faz essa função e deve ser deslocado para jogar nos lados do campo. E, geralmente, quem joga de nove é o Borja. O Borja também não vai jogar. Então, o treinador interino vai ter que achar outra opção para jogar como camisa nove. O Borja, que é o artilheiro do time no Campeonato Brasileiro com quatro gols. E o Grêmio também não vai ter o seu garçom no campeonato com três assistências, que é o Rafinha. Mas, em compensação, o outro lateral vai ser titular, que é o Anderson. O Anderson, que já marcou três gols no campeonato. É um lateral também que apoia bastante. E, com base nisso, um Grêmio que sai na saída de bola rápida, que gosta dessa transição rápida em velocidade. E só mais um dado para provar isso é o Ferreirinha. O Ferreirinha, que é um jogador muito participativo pelas pontas. Eu acho que o Fortaleza tem que ter cuidado, tem que neutralizar esse jogador. Esse jogador que é responsável, que tem um gol no Campeonato Brasileiro, tem uma assistência, mas é muito participativo em todas as jogadas de ataque do Grêmio. Ele é o segundo jogador do Grêmio que mais finaliza por média de jogo, 2.9. Só pede para o Borja, que tem mais de três finalizações por média de jogo. A gente vê gols do Grêmio decisivos com participação do Ferreirinha. O gol contra o Ceará no 2x0, nas últimas vitórias no Grêmio do Brasileirão. E o gol na vitória contra o Flamengo no Maracanã saiu de uma jogada em profundidade com ele, que ele cruzou a bola na cabeça para o Borja fazer o gol no Maracanã. Então o Fortaleza tem que ter muito cuidado com esse jogador, neutralizar esse ponto e neutralizar essa transição rápida do Grêmio. E como o Fortaleza pode neutralizar isso? Com o meu campo consistente, com o meu campo com intensidade, na marcação, pressão, na saída de bola. A gente viu o Fortaleza no jogo contra o Flamengo com o Lucas Lima apagado. E lá no Sempre Fortaleza, PM, nós fizemos um mapa de calor com relação ao Lucas Lima jogando como meia e os dois volantes que jogam atrás do Lucas Lima. E todas as vezes que o Lucas Lima joga como meia do Fortaleza, os dois volantes ficam presos no meu campo porque ele não recompõe, ele não ajuda na marcação, ele não tem a intensidade que o meu campo quer. Então toda a vida que os dois volantes jogam ou com o Matheus Vargas ou com o Ronald como meia, sempre os volantes rendem mais, conseguem avançar mais, pisar mais dentro da área. A gente vê o próprio Edson, que é um jogador que finaliza muito, que pisa muito dentro da área. Quando o Lucas Lima está atuando, ele não tem essa força muito à frente porque ele precisa recompor atrás da linha do meu campo. E outra coisa que acontece muito, geralmente, é o Felipe Alves que rifa muitas bolas. Foi assim no jogo contra o Flamengo, a gente viu muitas bolas rifadas do Felipe Alves para frente. Então a gente precisa de um meu campo com a saída de bola qualificada para a bola chegar nos nossos laterais, porque os nossos laterais, tanto o Iago Pikachu como o Cristin, vão ter bastante espaço, já que o Grêmio gosta muito de atacar pelas pontas. Prova disso é que o Grêmio toma muitos gols em jogadas de linha de fundo. Na derrota por 4x2 para o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, o Grêmio tomou três gols em jogadas de linha de fundo no cruzamento do Atlético. E no empate contra o Cuiabá, o Grêmio tomou gol de linha de fundo também assim. E se a gente pegar vários jogos do Filipão, o Grêmio toma muitos gols assim. Então mais do que nunca, a gente vai precisar do avanço do Pikachu pelo lado direito para fazer a jogada de linha de fundo e do avanço do Lucas Crispim, que ofensivamente é um cara que a gente não tem nada o que questionar. A gente sabe que ele vai ser muito participativo nesse jogo também. Então a gente precisa dessa saída de bola qualificada para a bola chegar nesses caras. E a gente precisa, como eu disse, de um meu campo combatente na saída de bola para derrubar essa transição rápida do Grêmio. O Grêmio também que não conta com o Thiago Santos. O Thiago Santos que é um jogador carregador de piano que o Filipão gosta muito desse volante que construiu carregador de piano, desarmador. É o maior desarmador do Grêmio no Brasileirão. É 2.7 por média de jogo. Então o Grêmio vai ter que achar uma solução para esse cara carregador de piano no meu campo. O Grêmio também é um time muito faltoso, PM. É o terceiro time do Brasileirão que faz mais faltas por média de jogo. São 16 faltas por jogo. E outro detalhe que a gente tem que ter muito cuidado com relação à questão do Ferreirinha é a questão do drible. O drible curto, o drible seco. O Grêmio é o segundo time do Brasileirão que tem o maior aproveitamento em dribles bem sucedidos. É 11.6 por média de jogo. Fortaleza é o terceiro e o Flamengo é o primeiro. Então são essas armas que o Fortaleza tem que neutralizar. E o Voivodan não pode, eu acredito, ao meu ver, repetir o mesmo erro. Escalando o Lucas Lima e escalando um ataque pesado com o Elton Paulista. O Elton Paulista muitas vezes ele sai da área para fazer um papel tático e que ele não consegue recompor o espaço vazio que ele deixou na área quando ele sai para tabelar com os mesmos do Fortaleza porque ele não aguenta mais. Ele é jogador de segundo tempo, ele não tem essa intensidade. Então quando ele entrar no segundo tempo ele precisa ficar fixo dentro da área. Então eu escalaria um ataque de maior mobilidade com o Romarinho, com o DVD, de Pietro, precisa entrar mais no segundo tempo então o Voivodan precisa rever esses conceitos. E no meu campo a gente tem opções. Se o Romarinho não puder jogar na frente pode jogar centralizado já que o Ronald não vai jogar. Pode ser também o Matheus Vargas que para muitos torcedores é criticado mas ele tem um papel tático importante em roubadas de bola. É tanto que o GE já fez um conteúdo nesse sentido e o Matheus Vargas está entre o top 5 do Brasileirão em jogadores que roubam mais bolas no último terço do campo. Então ele tem esse papel tático importante para roubar essa transição rápida do Grêmio. E aí pode ser os volantes Felipe muito provavelmente será Felipe Ederson já que o Ronald não pode jogar então o nosso meu campo pode ser construído nessa configuração meu amigo. Sem mais delongas é isso eu passo a bola para aqui de volta. E é isso aí moçada deixa eu passar de volta aqui para o Breno porque agora a gente vai falar uma parada muito importante falta muito pouco para o canal Sempre Fortaleza chegar nos 3 mil inscritos e a gente conta com a tua presença para todo mundo se inscrever lá dar essa força para o canal Sempre Fortaleza chegar nos 3 mil inscritos não é isso Breno? É isso mesmo galera ajuda a gente você do Express Piccolo você que está acompanhando o vídeo a gente recebe alguns comentários de feedback positivos você gosta do nosso trabalho ajuda a gente falta 140 pessoas galera falta pouca coisa e é fácil bota aí no YouTube bota aí no YouTube Sempre Fortaleza vai lá seja inscrito do canal ajuda a gente a bater essa meta de 3 mil inscritos porque o nosso objetivo é bater essa meta já em outubro eu agradeço de coração pela oportunidade mais uma vez do Express e eu conto com vocês galera está contigo Breno é isso aí se inscreve aqui também no Express Tricolor se inscreve primeiro lá no Sempre Fortaleza e depois se inscreve aqui no Express Tricolor nos ajuda na nossa caminhada rumo a os 15 mil inscritos se você gostou do vídeo já sabe poupa o dedo no like o like é importante demais para fortalecer o nosso trabalho deixa a tua opinião aqui nos comentários tá a tua opinião é muito importante a gente está sempre vendo o feedback de vocês dando coraçãozinho e respondendo todo mundo e mais tarde a gente se encontra às 19 horas tá live de hoje às 7 da noite aqui no Express Tricolor tudo sobre Fortaleza e Grêmio vamos receber os meus queridos amigos da Rádio Pachola e conversar tudo sobre esse jogão de amanhã beleza valeu Breno valeu galera tamo junto e falou tchau número tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho